Comprei aqui o cabo de rede, diretamente no canal, é um cabo de 5 metros, estava difícil de eu conseguir localizar, de achar, para comprar, e eu comprei diretamente no canal, produtos DJ, chegou na minha residência, perfeitas condições, já abri aqui, agora, estou com uma mão aqui, não consigo, ah, consegui, perfeito, chegou embalado, já tinha tirado da embalagem, essa aqui, bastante embalado, e veio com essa, com essa capa aqui, protetora aqui, esse saco plástico, né, compra 100% segura, compra 100% segura, tá, chegou na minha residência, perfeitas condições, dentro do prazo, cabo de rede de 5 metros, barato, difícil de encontrar, e quando encontrei, encontrei no site do próprio canal, produtos DJ, no YouTube, consegui realizar a compra, ainda mais barato, muito mais barato, que um cabo menor, se você quiser realizar esse pedido, também, eu recomendo, o link, até o mesmo link, que eu realizei a compra, vai constar na descrição, desse vídeo, e também nos primeiros, no primeiro comentário, vai estar o link, na descrição, para você fazer o seu pedido, também, de qualquer material, se você quiser deixar o link, que você quiser fazer o seu pedido, e também, de qualquer um pedido, e também, de qualquer um pedido, você quiser fazer o seu pedido, e também, de qualquer um pedido, Legenda por Sônia Ruberti